Que doce voz tem, meu Jesus, voz de amor tão terna e graciosa Que enche o coração da consolação e só o crente goza Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer Vem, meu filho, vem me escutar O que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz Pra te resgatar Chamou-me não só uma vez Tanta fé que eu triste e humilhada Pude a voz ouvir Pude então sair Carcaço Pecado Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer Vem, meu filho, vem me escutar O que eu fiz por ti, tudo o que sofri Na cruz Pra te resgatar Jesus Não me deixa sofrer Sua voz Me ensina o caminho De vencer o mal Com firmeza tal Que nunca Que nunca Que nunca Estou Sozinha Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer Vem, meu filho Vem, meu filho, vem me escutar O que eu fiz por ti, tudo o que sofri Na cruz Pra ti Resgatar